Sabe aquele estilo de filme que te deixa tenso do início ao fim, que você torce pelas protagonistas ao mesmo tempo que você ainda tenta passar um paninho pra algumas burrices? Então, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre A Queda. Um filme que tem basicamente essas especificações que eu acabei de falar pra vocês, mas ainda assim, mesmo com seus erros, ele consegue ser um entretenimento muito bom pra você acompanhar aí a jornada dessas duas protagonistas tentando sobreviver. E olha, elas vão passar muito perrengue. Mas também, né, foi culpa delas. Se elas não tivessem subido naquele lugar alto, nada teria acontecido. Se tivesse assistindo um videozinho no YouTube, deixando um likezinho aí no vídeo no YouTube, ou até mesmo se inscrevendo aqui no canal e comentando lá embaixo, nada teria acontecido. Elas poderiam estar vendo um conteudinho, ou assistindo um filminho, ou vendo uma série. Mas decidiram subir ali no lugar alto e perigoso. Vamos falar sobre A Queda, sem spoilers, no começo do vídeo e da metade pro final. Quero conversar com vocês sobre esse filme com spoilers, apontando algumas coisas aí. Então, bora lá, que tem bastante coisa pra gente falar hoje. Em A Queda, nós conhecemos a Hunter e a Becky, duas melhores amigas que passaram por momentos traumáticos em suas vidas. E agora, elas vão até um lugar ali bem alto, 600 metros de altura, numa torre ali de rádio, pra superar algumas coisas, pra deixar também algumas coisas do passado. Só que essa escaladinha delas, que era pra ser uma coisa inofensiva e até divertida, acaba se tornando uma coisa bem ali complicada. Primeiro porque todas as escadas onde elas subiram acabam caindo, então elas ficam presas lá no alto. E segundo porque outras coisas acontecem e elas acabam ficando sem comida, sem água, sem sinal de celular. Elas estão ferradas e olha, pra elas conseguirem sair desse lugar, elas vão passar um perrengue gigantesco. As atrizes Gracie Fulton e Virginia Carter conseguem entregar até que uma performance boa, à medida que o filme vai avançando. A princípio, eu fiquei ali um pouquinho incomodado com a forma com que elas estavam atuando, entregando umas personagens meio caricatas. Mas elas até que conseguem incorporar essas tais personagens, entregar uma performance bem legal, principalmente quando elas ficam presas naquele lugar. E aí a gente começa a ver elas tentando sobreviver a qualquer custo. Mas algumas coisas referentes ao ambiente onde elas estão acabam tirando um pouco da nossa imersão nessa tal performance que elas tentam entregar. Principalmente porque a gente tem um cidia e porco na cena, por exemplo, que as escadas caem. A escada caindo, gente, é hilário. Na verdade, deveria ser, tipo, assustador. Mas eu não conseguia ficar assustado porque eu ficava rindo da escada caindo e parecia um jogo de videogames, sabe? Eu entendo que o orçamento do filme é limitado, eu entendo que esse é um filme barato que provavelmente vai se pagar por ser barato. Então é aquele tipo de filme que eles fazem dessa forma, custo de arruim, pra não ter custos e pra eles conseguirem lucrar. Ok, entendi isso. Só que isso tira um pouco da vibe que o filme quer passar. Em vez de você ficar tenso em alguns momentos, você às vezes olhava e falava Ai Deus, eu não acredito que eles fizeram isso. Mas eles sempre fazem uma coisa bem tosca. Porém, a tosquice dá pra você relevar. Eu assisti já sabendo que era um filme B. Então, por ser um filme B, eu fui relevando muita coisa que aconteceu. Não que tenha cenas assim, o uau, que você fique irritado de ter visto certa cena. Não, mas são cenas que tiram um pouquinho da imersão que o filme tava querendo propor pra gente. De resto, esse filme é muito simples na sua narrativa. E ele entrega o prometido, que é, no caso, criar cenas de tensão muito boas. Isso é uma verdade absoluta aqui, não tem nem como ninguém contestar. As cenas de tensão são muito certeiras, conseguem fazer com que a nossa mão fique suando. Eu não sei vocês, mas pelo menos a minha mão suava em vários momentos. Eu quero pontuar na parte com spoilers. Óbvio que um ou outro ali não dava pra levar muito a sério, como eu já disse, tem momentos que é difícil. Mas as cenas que demandavam muito das atrizes e colocavam elas ali pra fazer alguma acrobacia ou fazer alguma coisa heróica pra salvar uma outra, essas cenas geralmente traziam uma sensação de angústia. Ou você ficava com medo da altura que elas estavam, delas caírem, de alguma coisa acontecer. Tinha chuva, tinha ali uns abutres. Então, as situações criadas foram boas, né? Em compensação ao resto, que às vezes falhava um pouco, essas situações me prenderam demais. E por isso, eu sinto que o filme entregou o propósito dele. Se você vai assistir um tipo de filme desse, você sabe que vai ter erros. Não é um filme maravilhoso, mas também não é um filme ruim. É um filme que, por exemplo, eu acho que tinha uma vez, não vou acho que nunca mais, mas da primeira vez aqui que eu assisti, eu consegui me divertir e foi um entretenimento que valeu a pena. Então, se você tá procurando um filme intenso pra você acompanhar aí duas jovens lutando pra sobreviver, esse filme até que vale o seu play. No caso, ele vai estrear aqui no Brasil no final do mês de setembro, no cinema. Eu já tive a oportunidade de assistir. Mas se também você não tiver com dinheiro agora e quiser esperar pra assistir em casa, tá tudo bem, tá? Você não vai perder uma grande experiência cinematográfica. E era isso que eu tinha pra falar. Sem spoilers, espero que vocês confiram o filme e depois me contem o que vocês acharam, porque a partir de agora falaremos com spoilers. Tem muito a dizer sobre esse filme. Não esquece de já deixar o like, se a Renan não deixou. Clica no botão de se inscrever e comenta lá embaixo se você pretende assistir. E se você já assistiu, fica comigo para conversarmos um pouco mais. Então, vamos começar falando que o filme se inicia com o marido da Beck morrendo e ela começa ali a ficar meio que numa depressão severa, porque ela amava ele e blá blá blá. A Hunter tenta ajudar ela falando vamos jogar cidas dele de uma torre de rádio altíssima, uma torre que tá totalmente enferrujada. E eu até me perguntei, será que elas tomaram vacina de tétano pra fazer aquilo? Enfim, o marido da Beck morreu escalando e ela foi fazer o que? Escalar. Nossa, que ideia boa, né? Eu ficaria traumatizado por resto da vida. E depois de ver uma morte acontecendo do meu lado e uma pessoa que eu amava, ficaria realmente longe de escalada por muito, muito, muito tempo. Talvez pra sempre. Porém, aqui no filme isso não aconteceu. E ela foi escalar junto com a Hunter numa torre de rádio que tava podre, caindo aos pedaços, que poderia dar tétano. Elas começam a subir essa tal torre aí e quando elas chegam próximo da antena, né? Que foi a parte que eu fiquei mais tenso dessa subida, o resto ainda tava de boa, né? Na verdade, assim, eu tenho um pouquinho de medo de altura. mas eu tava, tipo, super relevando. Na minha cabeça tava é só um fundo verde, é só um fundo verde. Mas elas passando pelas antenas, olha essa parte que eu fiquei com uma tremedeirazinha, não vou negar. E logo depois que elas passam pela antena, a Hunter ainda faz uma gracinha e balança as escadas. E eu olhei pra ela nessa parte e falei sua badia maluca? Não faz isso não, porque eu que fico tenso aqui em casa, pelo amor de Deus. E foi essa balançada da escada que fez ali o parafuso cair e as escadas caírem, hein? Então foi culpa dela. Daí as duas chegam ali no destino final, que é a base lá de cima, elas tiram umas fotos, umas fotos loucas, aquela que a Hunter coloca a mão assim e solta uma e fica assim, jogada. Ai, gente, não, não, não. Eu entendo, você é forte, você é destemida, blá, 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 você quer viver a vida, aproveitar ao máximo. Mas mulher, não faz essas coisas. Eu fiquei tenso demais nessa cena, porque eu pensei, logo mais vai acontecer merda, não aconteceu nada ainda, vamos ver, né? E como eu já tinha visto o trailer, eu sabia que a cena que a Becky iria embora ia ser a cena que a merda começaria e a escada começou a cair e eu fiquei, ah, não, vocês estão presos aí em cima. Ai, meu Deus, que saco. Eu estava tenso demais. E a Hunter puxando a Becky com aquela corda, gente, vocês acharam que foi real essa cena? Vocês já tentaram subir numa corda? Vocês já tentaram puxar uma pessoa numa corda? Porque eu já tentei. É muito difícil. E ela conseguiu puxar numa facilidade. E eu fiquei, tá bom, vamos fingir que aconteceu isso, que ela realmente tinha força pra puxar. Tudo bem, não vou julgar. O filme colocou ela como uma pessoa forte e eu acreditei. Naquela cena, principalmente, que ela joga uma mão pra fora, eu falei, hum, forte. Aí, depois disso, a gente acaba vendo que a Hunter dá um discurso ali motivacional pra Becky, falando que, ai, tem que aproveitar a vida ao máximo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, porque a vida passa num piscar de olhos. E daí eu fiquei só pensando, ô senhor, fazer essas coisas, tudo bem, mas pelo menos tem que ter uma supervisão. Você fazer essas coisas sem supervisão, sem saber onde você tá, não tem ninguém pra te salvar, isso é assinar um atestado de óbito na hora. Não tem essa, sabe? Sempre que você for escalar ou fazer alguma coisa perigosa, pelo menos avisa alguém pra pessoa saber onde você tá, pra pessoa tentar te ajudar se alguma coisa acontecer. Mas, enfim, as duas ficaram presas ali, tentaram de toda forma se salvar, fazendo várias coisas, mas nada, dava muito certo. E aí, uma das opções foi a Hunter se jogar em cima da antena, pegar a mochila que tinha caído quando a escada caiu, pra elas pegarem água, tomarem, se hidratarem, elas estavam precisando depois de passar muito tempo. Elas até tentaram chamar uns carinhas que estavam ali embaixo, próximo, mas os caras, em vez de ajudarem elas, só roubaram o carro e foram embora. Então, eram dois ladrões, mas forte! E ainda falando dessa cena da antena, nós vimos que a Hunter conseguiu entregar a mochila pra Becky, conseguiu subir na corda depois de uma cena super tensa que parecia que ela tinha caído e morrido. No caso, aconteceu isso, né? Mas daqui a pouco a gente fala disso. Daí a Becky puxa a Hunter muito forte ali, fazendo toda a força, usando aqueles bracinhos de palito pra conseguir puxar a Hunter. E eu fiquei, ô Deus, de novo esse filme colocando uma mulher puxando uma corda com os bracinhos de palito? Não é assim que funciona. Se fosse a Graciane Barbosa puxando, eu até falaria ok, mas não é, sabe? Pelo menos depois, o filme deu uma explicação pra essa cena dela puxando, né? Que eu falei, graças a Deus, que agora explicaram porque ela conseguiu puxar com tanta facilidade. Daí chegamos no final do filme, depois de tudo isso ter acontecido, e a última esperança das meninas era o drone, que precisava ser carregado, ele tava sem bateria. Então a Becky começou a escalar aquele mastro que tava com a luz sinalizadora, porque ali ela conseguiria escalar. Ela usou a aliança de casamento dela pra fazer um condutor ali pra conseguir conectar o drone. Só que o abutre que ela tentou ali afastar no começo do filme, que tava quietinho comendo a comidinha dele, começou a atacar ela, ela se ferrou porque ela teve que ficar se protegendo, o abutre tava bicando ela. E depois ela até consegue carregar o drone, desce, ela e a Hunter mandam o drone ali num local próximo de onde elas estão, só que um caminhão passa bem na hora, atropela o drone, e a chance das duas de se salvar acabou indo pelo rato. E depois disso ter acontecido, nós tivemos a reviravolta, que foi até uma reviravolta que me surpreendeu e me deixou feliz, sabe por quê? Porque essa reviravolta explica o porquê a Becky conseguiu puxar a Hunter. Porque não existia a Hunter, ela tava criando uma ilusão na mente dela pra deixá-la mais forte, porque ela tava numa situação muito ruim, desidratada, então ela tava alucinando, e essa alucinação foi basicamente o que fez ela continuar sempre tentar lutar pra sobreviver. Mas a Hunter, no caso, tava morta ali na antena, os abutres estavam comendo ela, que ela caiu naquela cena que ela tava tentando subir na corda, então não rolou pra Hunter, a Hunter morreu, é, mereceu morrer, porque quem mandou subir naquela antena, quem mandou balançar a escada, Deus tá cobrando, né? Eu falei que você assinou seu atestado de óculos. E o filme se finaliza com a Becky fazendo a última coisa que ela poderia pra se salvar, que no caso era usar o próprio celular pra tentar mandar uma mensagem pro pai dela, mandar alguém lá salvar ela. E ela fez isso como, primeiro ela pegou o abutre que tava ali tentando atacar ela, comeu o abutre porque ela precisava ficar forte, e ela desceu até a antena, se jogou até lá e foi tipo bem voraz essa cena, eu fiquei, uau! Foi muito boa, na verdade, uma das melhores do filme. E ela pegou o sapato da Hunter, né, que elas tinham tentado jogar o celular da Hunter lá no começo do filme pra ver se um dos seguidores da Hunter via uma mensagem de ajuda, mas o celular caiu e quebrou. E ela percebeu que a única opção pra o celular chegar no chão e mandar a mensagem ela colocar o celular dentro da Hunter e jogar o corpo da Hunter dali de cima porque o corpo já se espate far no chão, mas o celular continuaria intacto e ela fez exatamente isso. E deu certo, né, porque o pai dela ligou pra emergência, a emergência salvou ela e o filme acaba com ela viva, a Hunter morta e aquela maldita antena bloqueou o celular das meninas, por isso elas não conseguiram fazer uma ligação pra se salvar. Essa desculpa da antena ainda não colou pra mim, mas, não sei, né, eu nunca fui perto de uma antena pra testar se o celular pegava porque na minha mente quanto mais alto melhor o sinal, né? Mas nesse filme não é assim que funciona. Eu vou acreditar, né, vou acreditar. E era isso que eu tinha pra falar sobre a queda. Curtiu o filme? Gostei desse desfecho, gostei do final, Hunter morreu porque merecia morrer e quero saber o que vocês acharam do filme, o que vocês acharam do final, o que vocês acharam do desenvolvimento, qual cena mais tensa. Comenta tudo lá embaixo que eu quero muito saber. Não esquece de deixar o like que é muito importante e, claro, se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de séries e de filmes. Eu fico por aqui. Grande beijo para todos. Até o próximo vídeo. E tchau!